Olá pessoal, aqui quem fala é o Boniel da BoniGames e hoje eu trago para vocês o World of Tanks. Trata-se de um jogo de disputa online entre tanques de guerras. Isso mesmo, se você gosta de armamentos bélicos, você vai gostar desse jogo. São mais de 200 tanques disponíveis baseados em veículos reais, que se originaram em muitos países como Estados Unidos, Inglaterra, China, Alemanha, França, Japão e União Soviética. O jogo promete uma jogabilidade bastante imersiva do ponto de vista sonoro e do ponto de vista da física do game. Promete ser uma física bastante aprimorada. O jogo conta com um sistema de upgrade bastante robusto. E o mais importante de tudo, pessoal, o jogo é online multiplayer gratuito. Então você pode reunir sua galera e descer o sabugo que o jogo é grátis. É claro que tem aquele sistema de compra de itens e tal, mas aqui. Vamos conferir junto com o Boniel para ver se vale a pena baixar e se divertir nesse jogo World of Tanks. Então vamos lá, pessoal. Muito bem, pessoal. Aqui estamos nós, na tela principal de World of Tanks. Aqui a gente pode conferir praticamente tudo relacionado ao game. Nós temos aqui o login. Aqui nós temos as configurações. Comprar conta premium. Acho que quem compra provavelmente deve receber todos os benefícios do jogo. Aqui, pessoal, meu primeiro acesso aqui. Então eu vou descobrir junto com vocês aqui. Esse deve ser o meu atual tanque. Parece ser um tanque bem antigo, né? É até engraçadinho. Inadequado. O que se trata disso aqui? T62A Sport. Tem uma bola aqui na frente. Veículo concedido durante o evento especial de futebol. Ah, tá. Tem um evento. Assim que a gente acessa a primeira janela do jogo, a gente vê que tem um evento em aberto aqui. Que é tipo um jogo de futebol de tanques. Eu não sei bem como que funciona isso. Deve ser uma parte do jogo para se divertir um pouco e tal. Mas enfim, galera. Vamos começar o game. Fazer uma partida online aqui para a gente ver como que é o jogo em si, né? Vamos lá. Depois a gente explora esse menu todo que é bastante amplo. Aqui, ó. Como jogar? Você nasce na área 1 para tanques e caça-tanques. Ou 2... Opa, já começou, cara. Servidor muito rápido, hein, galera? Ah, Bonnie Games. Tanque 1. Então, assim, a gente é do time amarelo ou verde. O Bonnie é daltônico. Eu tenho dificuldade com cores, pessoal. Mas esses pontinhos que vocês estão vendo com nomes em cima, talimã, taurus, arcturus, anca, são os nossos aliados. É, isso aqui já é um ponto positivo do game. Ele é dublado, pessoal. Dublado. Ó. Dá para ver um inimigo lá na frente. Isso aqui é a bandeira nossa. Incluvelmente a gente tem que defender ela. Demora um pouco para se acostumar com os controles aqui, viu, pessoal? Então, vocês tenham paciência aí, porque... Tem um inimigo lá na frente, ó. Tem que esperar a mina travar nele, para a gente poder... Olha lá. Eu acertei ele. Penetramos a blindagem inimiga. Um estrago em tanto, hein, caras? Construímos um ali. Aqui pessoal Eu fiquei sobre a mira dos caras Aí eu vou sair fora O tanque está ao contrário da minha visão Isso que é difícil aqui Agora que eu estou fazendo a curva com o tanque Para poder ficar de frente Vamos ver se a gente consegue mirar lá Nossa, acertei meu amigo Acertei meu parceiro Deixa eu até sair de perto aqui Vai que o cara resolva se vingar, né? Vou procurar uma posição melhor aqui Opa Vamos ver se eu consigo uma visão daqui de cima Pessoal Aqui ó Ah, já destruíram ele Boa, ele vai ficar na posição legal aqui ó Opa, desculpa aí cara Bom, fiz ele andar, né? A física do jogo é interessante Viu pessoal Eu estou gostando O gráfico Não é lá aquelas coisas Né? Mas se a gente levar em conta Se trata de um jogo gratuito Opa, acabou Vitória Todos os veículos inimigos destruídos Ah, bom, eu acho que eu matei um inimigo Vamos ver se mostra aqui Pontuação pessoal Vitória Todos os veículos inimigos destruídos Ahn, 2852 moeda 24480 estrelas Ainda não sei pra que serve isso Relatório detalhado Sem progresso nas missões Pesquisa de veículos e treinamento da tripulação Aqui ó, relatório detalhado Tiros disparados 5 Acertos diretos Penetrações 5 de 4 Danos de explosão 0 Dano total 69 Danos provocados aos aliados 0 de 31 Na verdade eu acertei um cara lá Veículos inimigos danificados e destruídos 1 de 1 É, destruiu um inimigo Início 1942 Duração da batalha 3 minutos Destruído, hein? Não fui destruído Recebido 299 Tal, tal, tal Relatório detalhado Legal Bom, essa foi a primeira partida nossa Eu vou ver se eu consigo trocar de tanque Ahn, aqui ó A gente pode trocar de tanque Aqui tem o poder de fogo 10 Sobrevivência 1 Poder de fogo 23 Sobrevivência 2 Isso aqui já é bem melhor Tanque leve Tanque leve Tanque leve Pronto Pronto Para a batalha Aqui é um tanque médio Poder de fogo 17 Pô, mas eu tenho um aqui de poder de fogo 23 E ainda por cima é leve 15 Eu vou com esse de 23 aqui, galera Vamos ver se eu consigo selecionar ele Tá selecionado já Então vamos lá Vamos buscar o servidor Na fila para campo de provas Montando equipes Boni games Ah, marketing Eu queria saber como que eu mudo a visão Aqui ó Modo de batalha Frente Remover Mouse left Ahn Lista de times Exibir cursor Contra Captura de imagem Menu de comandos Modo cheat Voltar a batalha Exibir marcador Tab Como será que a gente muda a visão Bom, vamos lá Vamos detonar os caras lá Depois a gente aprende a mudar a visão Ô, louco O cara me buscou Vocês já viram aí que Não é aconselhável ficar ali no alto, né Tá aqui ó Daqui eu vou buscar aquele lá O problema é que o cara me buscou também Pessoal, eu preciso sair daqui Sai daqui Caso contrário Eu vou morrer Nossa, tô perdido Nossa, esteira está danificada Olha o cara aqui do meu lado Pessoal, minha esteira foi danificada Toma muito cuidado agora pra não morrer Pra não ser destruído Eu me expus demais Terminamos aí mais uma batalha Vitoriosos novamente Eu tô com uma equipe boa Porque não perdi nenhuma E olha que eu tô aprendendo a jogar Pessoal Eu vou ir com esse mesmo tanque Não Poder de fogo 17 Esse é o melhor que a gente tem 10 15 Eu vou continuar com esse tanque aqui Vamos ver do que se trata isso daqui 3,7 cm Nível 1 aplicado 1.970 É o custo Desse upgrade É isso? Especificações Taxa de disparo Projetos Acredito que eu não tenho grana Pra comprar esses itens aqui Aqui já tô com ele Aqui ó Esteira Será que a minha esteira Continua danificada? Bom Vamos pra outra batalha Pessoal Montando equipes Até então o servidor Foi rápido Nessas duas partidas Vamos ver como Como vai ser essa daqui Eu acredito Que esse jogo Deve ser bem divertido Quando a gente Reúne uma galera Reúne uma galera E Vem jogar junto Utilizando o chat Montando estratégia Deve ficar um jogo Bem mais divertido Eu ainda quero aprender A mudar a visão Ativar, desativar Modo sniper Ativar, desativar Mira automática Exibir ocultar Lista de times Exibir o tratamento Eu faço Exibir o cursor Captura de imagem Menu de comandos Exibir o menu de comandos Modo de chat Entrar no modo chat Enter Para o time Tab Para todos Enviar mensagem Enter Se eu apertar Enter Oi gente Vamos ver se tem Brasileiro no grupo Deu um chat aqui Vamos ver se alguém Responde Eu vou perguntar Aqui É How I change I change The vision The vision Mood Meu inglês é péssimo Vou tentar comunicar Com os caras aqui Eu quero Vamos ver se alguém Shift Shift Vamos lá então Ah Não 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 É isso que eu quero Pessoal I want Play The Outside 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 Of The tank Vamos ver se eles vão entender Meu péssimo em inglês Eu estou dizendo aqui Que eu quero jogar Fora do tanque Eu quero pôr em terceira pessoa Ninguém me respondeu ainda É How I change How I change To Dirt Dirt Person Eu acho que é isso Terceira pessoa Vamos lá Vamos pra batalha Pô Mas já massacraram Todo mundo aqui Eu vou Pelo jeito A gente vai terminar Essa partida aqui Só tem mais Três deles E eu não vou dar Nenhum tiro Ninguém me respondeu Só tem mais Dois Nossa Pra subir Do tanque Fica lento Bom Como eu não matei Nenhum tanque Eu vou destruir Esse caminhão Aqui Seria muito legal Também destruir A torre Faz um buracão Ó Ó Pessoal Dá pra ouvir A bala A munição do tanque Sendo recarregada Um barulho Bem realista Mesmo Vitória Batalha Minas Novas missões Relatório Tal 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 Tanque Russo Tanque Americana É Tanque leve Experiência de batalha Preço de venda Zero Principais Características Técnicas Potência Específica Tal 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 Seria legal Se Falasse O país De origem Do tanque Porque pela bandeira Eu não identifico Me parece Que é Não sei se é Inglaterra Parece que é Itália Renault Renault É França França Tanque Da Renault Alguém sabia Que a Renault Fabricava Tanque De guerra Você Que tem Um Um carro Da Renault Tudo que você Precisa Para começar Sua carreira De piloto Você Que tem Um carro Da Renault Você Saiba Agora Que você Pode Estar Pilotando Tecnologia Bélica Francesa E aí se eu estiver Falando besteira Aqui pessoal Por favor Comentem aí Nos comentários Do game Porque Eu não sou O dono Da sabedoria Aliás Eu sou péssimo Em geografia Mais um detalhe Pessoal Não se esqueçam De dar um like No vídeo Não se esqueçam De se inscrever No canal Se gostou Se gostou Aqui do World of Tanks Comentem aí Péssimo Mais Gameplay Que eu vou Voltar E fazer Mais Gameplay Sim Então Vamos lá Agora Eu vou Para a batalha Agora Não vou Ficar Esperando Mais Não Boa tarde Opa Já tem um ali Você não vai O cara Está na minha Frente Brincadeira Tio Opa Foi atingido Foi atingido Pessoal Pessoal Me expus Demais Esse cara Está me empurrando Tio Vamos lá Vamos ver Se eu dou uma volta Aqui Pegar Aquele Tanque Ali Muito Lógico Já era, só tem mais dois. Nossa, essa equipe azul é muito ruim, essa marcação no chão, hein? Cadê esse cara? Ganhamos outra, pessoal. Caminha a percorrer, o comando expressa sua gratidão e o parabeniza pelas suas cinco vitórias. Afirmativo, comando. Bom, pessoal, então a gente vai ficar por aqui hoje. Esse foi o gameplay de World of Tanks. Tanks? Eu não tô falando obrigado, não. Tanks, tanks, tanks. Deve ser assim, meu inglês é próximo, desculpa. Mas, enfim. Fizemos o gameplay de World of Tanks. Eu achei um jogo interessante. Principalmente se você conseguir juntar uma galera, jogar online, todo mundo, rebentando o inimigo e descendo a bala. Muito bom o jogo pra quem gosta de tiro, de armamentos bélicos pesados, como é o caso dos tanques. Então, gostou do vídeo? Dá um like aí no vídeo. Se inscreva no canal, compartilhe no Facebook. E vamos que vamos. Até a próxima, pessoal. Tchau. 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 Obrigado.